Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, não poderia deixar passar batido né galera, um novo modelo de base depois dessa grande mega atualização muito top né tropa, que acabou aí ajudando os players né galera. Com esse novo modelo de base galera, agora é uma... na verdade é um modelo de base antigo galera, que eu já usava né. Só que agora eu fiz umas modificaçõesinhas nessas aqui. Pra quem é antigo no canal já vai lembrar delas aqui, não é que eu vou começar a colocar umas coisas nela aqui. A galera que é mais antiga do canal já vai começar a lembrar né tropa. E falando em canal né galera, lembrando que lá no canal de lives tá tropa, a gente vai ter live hoje de novo tá, às 7h30 da noite tá galera. Então já se inscreve lá também pra quem não for inscrito, 7h30 em ponto a gente tá lá online tá tropa. Então se você quer jogar com o Alphaben é só entrar na live e entrar lá e jogar junto com todo mundo tá bom. Bom, aqui você vai puxar as 9 fundações tá tropa, pra poder fazer a parede dupla tá. Como sempre, pra quem não sabe ainda tá, você puxa 9 fundação, quebra as outras 8 e deixa uma pra trás. Depois você vem puxando fundação triangular tá. Aí chega no finalzinho aqui ó, você coloca a fundação normal quadrada de novo. E aí fica afastadinho aqui tá bom. Vou fazer em volta da base aqui inteira tropa, eu já volto com vocês pra não ficar o vídeo muito longo. Bom, aqui eu já coloquei as paredes dupla em volta tudo tá tropa. Vou colocar as outras paredes aqui agora. Ali na parede de trás eu coloco uma janela. Aqui é outra parede, não, aqui é parede também. Aí aqui outra janela. Agora tá com esse bug aí tropa aqui ó, aqui outra janela. E aqui parede, parede. Tá com esse bug tropa de você construir né, fica quebrando as paredes. Não sei porque fica acontecendo isso. Aí agora aqui você quebra também ó, e coloca janela tá bom. Bom galera, agora é a hora né, quem é mais antigo do canal já começa a imaginar como que funciona esse modelo de base né tropa. Por que que eu fiz esse novo modelo de base galera? Porque agora não tem como mais travar a luxo né galera. Se você travar o luxo, você morre e perde o luxo no chão, o luxo cai no chão né. Então, agora galera, você tem que fazer o seguinte, você tem que esconder o seu luxo o máximo possível. Porque você tem que guardar o seu luxo de raid na base galera. É isso mesmo, agora você tem que ficar offline e deixar o seu luxo de raid na base. Então vai incentivar a galera a raidar né tropa. Independente se sua base esteja de steel, de titânio, a galera vai querer raidar. Então você tem que usar esse modelo de base galera. Esse modelo de base aqui tropa, ele é conhecido como modelo de base assombração. Porque esse modelo tropa assombrou centenas e centenas de clã com essa base na minha mão tropa. É isso mesmo, os clãs chegavam pra raidar o alfa, raidava, raidava, gastava bomba, gastava bomba. E cadê o loot que ninguém achava né tropa. E depois que eu trouxe esse modelo de base pra vocês galera, eu acabei parando de usar né tropa. Porque eu tenho muito fã galera, que é gringo também né tropa. E aí acabaram, todo servidor que eu entrava né tropa, os caras já sabiam onde que tava o servidor. Onde que tava o gabinete e o luxo da base né tropa. E por mais que eu deixava travada e essas coisas, os caras ficavam ali perturbando né tropa. Online eles não conseguiam raidar, só que quando eu tava off aí eles conseguiam raidar né tropa. Mas como eu já falei né tropa, porque eles já sabiam aonde que tava o luxo da minha base. Tá lembrando que eu vou colocar o loot aqui galera, escondido em um lugar. Mas você pode mudar o lugar de luxo tá galera. Aí você pode colocar o loot em qualquer lugar tropa, o lugar que você quiser tá bom. Ó lembrando que aqui em cima tropa, você tem que tomar muito cuidado pra você não colocar os tetos errados. Que nem aqui eu coloquei errado ó. Você quebra e sai de novo certinho. Aí você salva uma base dessa aqui galera, no blueprint. Você salva ela toda de madeira no blueprint tropa. Aí você entra no servidor, já coloca ela no chão ali. E já entra pra dentro bem. E já era galera. Aqui você vai colocar as duas paredes, a janela de steel. Eu pego ela pra steel aqui galera, a base. Por causa do, que eu tô no servidor mod tá. E aqui ó, os caras tem bomba de graça né. Você morre e nasce com 5 C4 na mochila. No servidor mod. É por isso que eu tive que ocupar ela pra steel aqui tá bom. Aqui você vai colocar a janela de steel tá galera. Vai ficar duas janelas tá. Você não vai colocar o gabinete em nenhuma dessas janelas. Deixa eu ocupar isso aqui também. Porque senão os caras chegam aqui já metendo C4 aqui já já. Agora aqui galera ó. Nessa parede do canto aqui. Eu vou colocar aqui tá tropa. Mas você pode escolher o local aí que você quer esconder o seu luxo tá bom. Aqui dentro tropa é onde você vai esconder o seu luxo principal da base. Todo o seu luxo na verdade né galera. Você não vai deixar luxo nenhum fora daqui tá. Ali no miolo da base tropa. Você vai deixar só luxo lixo galera. Só luxo porcaria. SMG, famas. Enfim né tropa. Aquele entre aspas o luxo que você usa pra farmar né. Como eu uso famas, uso essas coisas pra farmar. SMG e deixo o M4. Que é BZ, essas armas grandes eu deixo pra segurar raid e pra raidar né tropa. E só pras coisas mais importantes. Aqui você tem que virar os bausinhos tropa. Você coloca um encostadinho do outro e vira ó. Aí você coloca o outro de comprido. Colocar bem pertinho aí. Colocou o outro de comprido, vira também. Aí você coloca o outro, vira de novo. E vai indo. Se eu não me engano tropa, dá pra você colocar aqui dentro nove baús tá. Então eu coloco todo o meu loot da base principal. Eu deixo tudo aqui dentro escondido tá tropa. Porque eu não mexo nesse loot. Eu só mexo nele quando eu tô tomando raid. Ou quando eu vou sair pra raidar alguém tá bom. Aqui dentro eu deixo o arma boa. Deixo roupa boa. Munições. Boas. Eu deixo roupa. Roupa eu já falei né. Bandagem, seringa. Essas coisas galera. Que é o mais importante. Eu deixo tudo aqui dentro. Por exemplo galera. Um exemplo pra vocês tá. SMG, USE e FAMAS. Eu deixo ali fora. Ali fora não. Dentro da base. No miolo da base tá. Aí ó. Nove baús tropa. E agora. M4, FAMAS, QBZ. Essas armas. Eu deixo aqui dentro tá. No loot escondido. Aí o gabinete você coloca bem pertinho aqui tropa. Ó da entrada. Aí você vem aqui. Aí você já pode colocar de volta o roof ó. Lembrar que aqui tem o Papai Steel viu Platinovski. Não esquece bem. Falta o pedra. Vou lá fora buscar. Beleza. Aí ó. Aqui são esses dois roof. Aqui são o Papai Steel também tá. E as duas paredes do lado de fora também. O Papai Steel. É. Bom galera. Antigamente a galera usava sempre 24 C4 né tropa. Os clãs vinha pra raidar o Alpha. Gastava 24 C4. E não achava o loot né galera. Aí os caras saiam xingando tudo o Alpha. É. Alpha seu desgraçado. Não sei o que. Enfim. Saia xingando o Alpha. O servidor inteiro né tropa. Porque ele tinha gastado 24 C4. E não tinha achado loot. Alguns deles usava 36 ou 48 C4 né galera. Procurando o gabinete. Bom tropa aqui ó. Vou deixar o baú. Outra dica pra vocês ó. Você coloca o baú no chão. Você consegue colocar ele no lugarzinho aqui ó. Se você colocar ele direto ó. Ele vai ficar quebrando. Não vai conseguir colocar ó. Ó ele quebra tá vendo. Pra você colocar daí. Aí você coloca o baú no chão. E aí você pega o baú. E coloca lá de volta. Aí dá certo. Tá. É uma dica pra você aí tá tropa. Um bug que vem depois da atualização né. Ó. Flash day bugs. Sempre né tropa. E agora aqui galera ó. Os gabinetes não ficam em nenhum lugar. Nem lá de fora. E nem aqui dentro tá bom. Então aqui também ó. Esse refinadorzinho de titãs. Você pode colocar ali dentro da porta. E aqui você colocar esse outro refinador aqui ó. Se você quiser tá. Ou sempre deixo ele lá na saída da base tá tropa. Dá pra você colocar aqui ó. Seis forja. Três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis forja. Você vai acessar o loot. Você tira uma forja. Quebra tudo aqui. Galera. Toda vez que você sair do servidor. Você fecha aqui tá. Você tranca o seu loot. Você vai gastar sessenta de... Sessenta steel galera. Toda vez que você sair do servidor. Sessenta steel. O que que é sessenta steel bem? Isso é. Steel né galera. Quando você achar o refinador de titânio. Aí já era bem. Aí ninguém mais errada você tropa. Esquece. É como eu tava falando pra você né tropa. No começo do... Quando eu comecei a usar essa base. Mas não tinha titânio né. Então a galera vinha. Gastava vinte e quatro. Se é quase. Saia xingando o alvo né tropa. Que gastava esse tanto de loot. E não conseguia achar o gabinete né galera. Muito menos o loot. Então o cara vinha aqui. Achava SMG. Achava uma U. Às vezes no máximo. E ali ficava com raiva né tropa. Que gastava loot. Não achava loot. É. Bom galera. Então. Agora depois do titânio né tropa. Aí os caras tá lascado né. Que vai raidar um teto ali por exemplo. Que tá de titânio. O cara vai gastar quarenta e seis. E quatro ou quatorze daquela nova bomba né tropa. E aí o cara vai gastar. Vai chegar no meio da base. Cadê o loot bem. Aí os caras chegam até quitado do servidor né tropa. Como eu sempre trouxe. Vídeo pra vocês né. Antigamente né tropa. Trazia muitos vídeos. Usando esse modelo de base. Os clãs quitavam do servidor galera. Por incrível que pareça. Só que era um servidor oficial né. Então. É um pouco mais difícil pra você. Pra você achar o loot tá. É. Então galera. A maioria vinha raidar. Quando a galera era de clã galera. E a vez era clã focado tropa. Só que os caras vinham pra raidar. Não conseguia achar o loot. Gastava o loot tudo à toa. E aí os caras ficavam com raiva. E quitavam do servidor tropa. Porque tinha que farmar tudo de novo. E é do mesmo jeito que tá hoje em dia né galera. Antigamente também você não trancava loot. Então você vinha e gastava o loot. Você tinha que trazer o loot. A vez você morria ali pra. Pra centro. Esse tipo de coisa. Enfim. Os caras quitavam do servidor galera. E tentando perder loot. Ali na parte de fora tropa. Só rodeia a base de porta tá. O outro modelo não tinha essa parte aqui. Tá galera. Tô fazendo esse modelo de base aqui. Essa parte. Pra poder trocar PVPzinho né galera. Na hora que. É pra galera que joga em clã. Joga em squad né. Então. Um lugarzinho aqui. Pra você trocar PVP tá. Pra você pegar o luxo dos seus inimigos. É. Você colocou cheio de teto. Lembrando tropa. Só vai upar pra estilo. O teto do meio aqui tá galera. Esses outros teto aqui. Você não precisa upar nada tá. Pode deixar só de ferro mesmo. Aqui ó. Só aqui você vai upar de ferro. Pra estilo. Agora coloca aqui ó. Pro cara não voar de planador. Beleza. Coloca mais esse aqui só. Pronto. Acabou. Você vai upar os dois tetos ali tá tropa. Não esquece de upar. Não deixa teto de ferro. Você não pode colocar mais do que dois tetos galera. Por que que você jamais pode usar mais do que dois tetos nesse modelo de base. Aqui a base tá pronta já tá tropa. Se você usar mais do que dois tetos galera. É. A galera que tiver raidando vai raidar pela lateral. E aí vai. Pode dar um azar de ir pro lado do seu. Onde tá o seu luxo tá. Então você tem que obrigar eles. A ir raidar pelo teto. Porque eles vão olhar. Fô. Tem dois tetos só. Então vamos raidar pelo teto. Tá bom. Aí ó. O cara vem aqui ó. Gasta 24 C4 ó. Aquele teto primeiro lá. Você upa pra estilo também. E o de baixo você upa pra titânio né. E aqui dentro você upa todo o miolo pra titânio tá tropa. E antigamente os caras vinha aqui ó. Ficava gastando 24 C4 nesse gabinete. Aí gastava mais 24 no outro. Aí chegava lá. Cadê o gabinete né. Gastava 48 C4. E mais 12 no teto né galera. Mais 24 no teto né. Então o cara gastava todo o loot que tinha. Procurando o gabinete. E não achava tropa. E do nada. Tá lá o loot do Alpha. Bem guardadinho. Bonitinho né bem. Então é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu. Fui.